Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir Quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz Olha gente, nesse local nós estamos aqui, a Casa dos Milagres, onde as pessoas alcançam todas as graças E aqui deixam fotografias, moletas e outros tipos de equipamento quando eles alcançam as suas graças Aqui é depositado, e vocês vão ver tudo isso aqui, moleta, o que representa perna, braço São coisas que o pessoal deixa aqui na Casa dos Milagres Então vem conhecer aqui a Casa dos Milagres Quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar Quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar Olha gente, nós estamos aqui na sala dos confessionários São 13 confessionários aqui Olha um monte de gente que tem aqui pra se confessar Hoje só tem o freio, o freio domingos Que tá fazendo a confissão de todos aqui A maioria é mulheres, né Talvez 98% sejam mulheres que vão se confessar Minha amiga, a senhora é de onde? De Sosa De Sosa, será? Você já tá esperando aí o momento pra se confessar e confessar os pecados Mas quer que tenha mais pecado, é mulher ou homem? Ah, não sei, né? Mas não sabe Mas as mulheres realmente, as mulheres contam As mulheres vão ter mais que as mulheres É, os homens vão ter medo de contar É que hoje é que eu tô vendo que tem 98% são mulheres E 2% homens A senhora é de onde, minha querida? Senador Pompeu Senador Pompeu aqui no Ceará Tá esperando se confessar também É Vai demorar aí, eu acho que pela fila que tem aí Só tem um freio confessando Eu acho que vai demorar aí umas 4 horas Pois é Tem essa paciência todinha? Não sei, eu vou assistir a miss, né A gente vai voltar 12 horas A gente vai ter mais padre pra confessar vocês Pois é, tá bom Outra senhora também, daqui a pouquinho vai se confessar a senhora O nome da senhora é? É, Antônia Mora onde? Timon Maranhão Timon Maranhão Uma cidade bonita, eu conheço Timon, né Uma cidade bacana E todo ano você vai estar aqui ou é a primeira vez? Todos os anos eu trago uma excursão Trago uma excursão pra cá É Lá de Timon? Lá de Timon Então convida o pessoal do Rio Grande do Norte Pra conhecer a sua cidade aí, lá de Mossoró É Todos os motoqueiros, né Que estão aqui hoje do Rio Grande do Norte Eu faço um convite pra conhecer a nossa cidade Timon Maranhão Linda Timon tá grande com a nossa gestora Muitas coisas bacanas Muita coisa boa Cidade muito grande Eu vou convidar a senhora pra levar uma moto Romaria pra Mossoró Lá pra festa de Santa Luzia Que acontece de 3 a 13 de dezembro E na procissão de Santa Luzia Em torno de 150 mil pessoas Que frequentam agora dia 13 Eu convido vocês de Timon também Pra conhecer a nossa cidade Mossoró, Rio Grande do Norte Oi, obrigada Minha excursão está completando 10 anos esse ano Que a gente traz aqui em Canindé Durante o ano Geralmente eu venho no meio do ano Com meus filhos De carro Mas a minha excursão é a tradição que eu tenho É uma promessa que eu tenho de trazer as pessoas Tá vendo aí gente Todo mundo vem se confessar Aqui nos confessionários Aqui Das confissões aqui na Basílica De Canindé Aqui na Basílica de São Francisco Olha o monte aí Todo mundo realmente remediu um pouquinho dos seus pecados É importante a gente se confessar Porque você se alivia E conta seus pecados Para quem possa interceder perante o nosso pai Ok? A gente volta já com mais informações para vocês Olha meus amigos telespectadores do programa Supertar Nós estamos aqui na Praça da Basílica de São Francisco Antes Capela Que é essa igreja principal Quando foi criada Quando foi construída Há mais de 170 anos atrás Criada por três irmãos E em 1915 Ela passou por uma grande reforma Transformando a Basílica de São Francisco de Assis Aqui na cidade de Canindé Todos os anos Milhares e milhares de romeiros Que formam as motos romarias Que vem de todos os estados do Brasil Do Nordeste Do Ceará Do Rio Grande do Norte Paraíba Maranhão Do Piauí Pernambuco E aqui forma A grande romaria de motoqueiros Estou aqui com Um moto Motoqueiro Motociclista Motociclista da cidade de Mossoró Ele que é o Toninho Que participa das motos romarias Que todos os anos vem aqui A Canindé Toninho, esse ano Veio mais ou veio menos motos Do que o ano passado? Veio menos motos Do que o ano passado Mas veio em torno de 200 motos No nosso ano? 150 150 Mas vocês vieram Mas tem também a equipe do lado Do Baratão Que veio com outro grupo Então Vocês vieram com 150 O Baratão veio com mais 100 250 motos Uma turma vem na sexta E outra turma vem no sábado Que é a turma do Baratão É que vem no sábado Foi verdade Eu acompanho eles Que vem distribuindo alimento Na estrada Com aquelas pessoas mais carentes Isso Quantos anos já participa aqui Toninho? 13 anos com isso 13 anos com isso Você não pode faltar? Não Esse encontro aqui de motoqueiro Você vê rão de moto Em todos os estados aqui É bacana, né? É ótimo Bacana demais E aí Já se confessou lá no confessionário ainda Ou ainda não? Ainda não Aí vai Vou sim Vai ter uma fila lá Do tamanho do mundo, viu Toninho? Certeza Hoje está certo E outro companheiro aqui Deixa eu falar com outro companheiro aqui O seu nome é? Santana Você é de Mossoró? Mossoró Qual é o bairro lá que você... Vão Rosado Vão Rosado E todos os anos você está aqui frequente? Todos os anos 13 anos também que a gente vem junto Aqui realmente junta muita gente, né? Exatamente Essa romaria de Candé E em julho A romaria de Juazê do Norte Muito bem Agora Interessante que também Eu acho que deveria também se organizar Fazer a moto romaria Para Mossoró Para a festa de Santa Luzia, né? Porque é muito bacana a nossa festa A gente participa do dia 12 Véspera de Santa Luzia A romaria da gente Você pode estar convidado para ir fazer reportagem com a gente lá Pois eu estarei presente Inclusive o Tartaruga Motoclubo é convidado especial É o nosso grupo Para participar dessa romaria de Santa Luzia Lá dentro da cidade de Mossoró Então está certo Obrigado a você Boa sorte Todo mundo aí Toninho, já queria dizer alguma coisa, né? Toninho, já queria falar alguma coisa? Está tudo ótimo Graças a Deus A viagem foi boa Foi ótimo E vamos voltar todo mundo junto dessa vez Não sujou nada? Nada, nada Tudo limpo Tudo limpo Firmo e forte Firmo e forte E aí, com perigo, o seu nome é? Também É de Mossoró Raimundo Nonato Raimundo Nonato Você é de qual bairro? Santo Antônio Santo Antônio Está certo Obrigado a você, Raimundo Nonato Está aí, gente E logo mais acontece O passeio pela cidade dos motoqueiros Nesse período Todas as pousadas Hotéis Ficam todas lotadas Todas lotadas E as pessoas alugam as casas Para abrigar Todos os romeiros Que vêm de todo o Brasil Frequentar aqui a festa De São Francisco de Assis Aqui em Canindé A festa do seu padrão E a emancipação política E no mês de dezembro Acontece essa moto-romaria De todos os estados do Brasil E a gente acompanha tudo aqui No programa Supertário A gente volta já Com mais informações para vocês Milagres acontecem Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar E a paz é dos milagres O milagre mais bonito que se possa desejar Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração Milagres acontecem quando morros de joelho A gente volta já A gente volta já Com mais A gente volta já E a paz A gente volta já